Grãos e pós dosados e empacotados de maneira precisa. O modelo de empacotadora volumétrica automática DXDK300 da CETRO é ideal para quem busca maior produtividade na dosagem de produtos em pó ou em grãos, chegando a dosar de forma ágil e completamente automatizada até 3.000 pacotes por hora. O equipamento da CETRO é capaz de automatizar uma linha de produção, já que todo o processo manual se limita ao abastecimento do produto em seu funil. A partir daí, a máquina trabalha de forma completamente autônoma. A selagem da empacotadora DXDK300 é feita tanto na parte superior e inferior da embalagem como no centro desta, onde cada uma tem seus ajustes independentes, como, por exemplo, a temperatura da selagem de cada um dos mordentes é controlada de forma independente, fazendo com que estes sejam ainda mais precisos e ideais para cada tipo de embalagem. O sistema de corte das embalagens é feito de forma automática, o que faz da máquina da CETRO um equipamento versátil perfeito para todo tipo de demanda. Veja na prática como a dosadora automática DXDK300 da CETRO aumentará consideravelmente a sua produtividade. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.